Opa, algumas pessoas entrando aí já, né? Tudo bem aí? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? O som tá bom? Se alguém puder me dar um retorno se o som tá legal, por favor. Ah, Gi, a Grazi, minhas primas estão aí online, que legal. Alguém me fala, por favor, aí, se o som tá bom, tá? Ah, legal, sim, sim. Então eu vou aguardar mais um pouquinho, só um minutinho pro pessoal entrando aí, que legal. Bom, vamos lá. Meu nome é Wesley, eu sou violinista da Orquestra Sinfônica de Goiânia, e essa é mais uma live, mais uma live dessa programação. Hoje, tocar um pouquinho, mostrar aí o que a gente tem feito no dia a dia, estudado, a gente tem se preparado pra quando essa quarentena passar, todos possam contemplar aí o nosso trabalho, que nós estamos em forma, estudando e trabalhando muito em casa, tá? Eu gostaria de agradecer a direção da orquestra, a Ket, em especial, o maestro Eliseu, e por ter tido essa iniciativa de fazer essas lives, que é legal que a gente pode também estar um pouquinho mais próximo de vocês. Hoje eu preparei pra tocar dois movimentos de sonatas e partidas de Bach, o primeiro movimento do concerto de Mozart, e também, depois se der tempo, vou tocar mais numa pecinha, uma pecinha não, né, um trecho de uma ópera de Massanet, tá? Eu vou começar falando sobre Bach, falar rapidamente, e já vou tocar um pouquinho, depois eu já falo um pouco mais. Bach, ele é um compositor do período barroco, né, ele nasceu em 1685, e era de uma família de músicos já, só que ele não aprendia música em casa, né, o pai dele tinha uma função interessante, que é, trabalhava numa igreja, e ele anunciava com uma espécie de corneta, alguma coisa assim, as horas do dia, pro vilarejo ali de seis mil habitantes, onde eles moravam, ele anunciava as horas do dia. Então, Bach começou a estudar música de uma forma até meio trágica, ele perdeu os pais, com 10 anos ele já não tinha os pais que faleceram, e ele era o caçula, então ele foi morar com um irmão, que tinha 24 anos na época, e esse irmão já era músico profissional, não profissional, ele exercia função, e Bach foi autodidata, ele roubava a chave à noite do armário lá, das partituras do irmão, e estudava a luz de velas ali, né, pra que o irmão não visse e tal, e isso acabou que, no fim das contas, foi possivelmente a causa da morte dele. Depois, mais pra frente aqui, depois que eu tocar um pouquinho, eu vou falar pra vocês sobre isso. Então, ele começou ali a estudar música sozinho, etc., aos 9, 10 anos, e quando ele tinha 15 anos, ele fez uma coisa muito interessante, ele ganhou uma bolsa de estudos numa escola, numa cidade chamada Luneborg, e essa cidade ficava a 400 quilômetros de onde Bach morava. Ele foi caminhando até essa cidade com um amigo, então ele caminhou 400 quilômetros, foi a maior viagem da vida de Bach. Mesmo quando ele já era um músico consagrado, o máximo que ele viajou de distância foram 100 quilômetros. E sobre essas andanças de Bach, tem uma outra história muito interessante, que existia um organista chamado Buxtehud, ele era, nessa época, o maior organista da Europa, e era também compositor, e Buxtehud foi fazer um concerto, e Bach caminhou 24 quilômetros só pra assistir Buxtehud tocar. Então, dá pra ver que Bach não tinha só talento, até um exemplo pra todos, porque ele era muito determinado, enfim, caminhar tudo isso é uma barra, né? E Bach se casou aos 20 anos, sua esposa faleceu há 10 anos, mais ou menos depois, ele se casou de novo, teve aí, se eu não me engano, 9 ou 10 filhos, fora os que faleceram na gestação, ou após nascer ali, no período de bebê, etc. E ele trabalhou a maioria, assim, a grande parte da sua carreira em igrejas, dando aulas, compondo cantatas pra ser executadas nas missas, e no geral foi esse o trabalho dele. E por volta dos seus 30, 35 anos, foi o período de ouro de Bach, onde ele trabalhou a maioria, onde ele compôs grande parte das obras dele, inclusive essas sonatas partidas que eu vou tocar. E Bach, nesse período de ouro dele, ele fez muitas coisas importantes que vieram a ser base pra outros compositores, pra quem estuda até hoje, tem um caderno chamado O Cravo Bem Temperado, que ele fez, que é algo muito importante pra música. Então, ele é tido como pai da música, por todos os compositores. Existe uma frase muito interessante que o Beethoven disse, porque Bach, em alemão, ele era alemão, não sei se eu falei, né? Bach, em alemão, um dos significados da palavra Bach é Riacho. Então, o Beethoven disse que ele não deveria se chamar Riacho, e sim Mar, dada a importância que ele teve pra música e a sua genialidade. Eu vou tocar esse primeiro movimento da sonata número um de Bach, é um adagio, e depois falo mais um pouquinho sobre a causa da morte dele, e etc. Tá bom? Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então é um compositor maravilhoso, essas obras, essa primeira obra que eu toquei, a próxima que eu vou tocar, fazem parte aqui de um livro bem grande, que tem essas partitas e sonatas de Bach. Elas foram feitas para violino solo, como vocês ouviram, não tem nenhum acompanhamento e são peças de grau de dificuldade alto. A primeira que eu toquei, essa que eu vou tocar agora, tem bastante corda dupla, essa agora em Mi maior, uma tonalidade difícil de se tocar, difícil de afinar. Então são peças muito importantes, qualquer teste de orquestra, qualquer audição para uma orquestra, é pedido que se toque Bach em algumas delas, como eu vou tocar, um movimento lento e um movimento rápido, chamamos de movimentos contrastantes. Então a maioria das orquestras pede que se toque Bach, dois Bachs contrastantes. Agora eu vou tocar então a gavote rondó da partita número 3, em Mi maior, tá bom? E aí Música 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 Bom, essa foi então a gavote e rondó da partita número 3 de Bach. Ah, gostaram aí? Deixa eu ver. Ah, que legal aí, ó. Meu irmão tá na live aí, o William, falou que passou a vida inteira ouvindo ele estudar isso. E não ficou bom ainda, né, William? Mas é, demora muito pra gente se preparar, né? Eu agradeço, tá todo mundo aí dando os parabéns, obrigado, eu sei que vocês são muito legais, né? Enfim, desculpem alguns errinhos, né? Ao vivo. Faz de conta que é ao vivo e é, né? Então, às vezes acontece um errinho ou outro aí, mas eu prometo que numa próxima live preparo um outro repertório também, se vocês gostarem, né? E é isso. Aí, ó, meu pai aí, o Alexandre aí, ó, do jeito que eu te ensinei, assim como o pai e Mozart, que eu vou falar, eu também tive uma influência muito grande na minha família. Eu comecei os estudos na igreja, minha família é cristã e eu nasci na igreja e comecei a estudar violino na igreja e quem deu o primeiro violino pra mim, é... deixa eu ver... Não, só falta largar... Ah, isso eu não posso... Ó o Marcos mandando um recado aí, nessa quarentena eu reduzi, Marcos, eu reduzi, tá? Mas não parei não, vou parar. Então, quem deu o primeiro violino foi o meu pai aí, o Xandão, o Alexandre, se eu estou aqui tocando violino pra vocês hoje em dia, é... 99% eu devo ao meu pai, o Xandão, que é meu, assim, o maior incentivador aí, sempre esteve comigo, é... Sabe, em todos os momentos aí, sempre é meu... é... meu porto seguro aí, meu pai é uma pessoa espetacular, eu costumo dizer pra todo mundo isso, é... Nem sei se eu já falei isso pra ele, eu costumo dizer pra todo mundo que foi a melhor pessoa que eu já conheci, o cara mais tranquilo, mais compreensivo, sempre tá sorrindo, é... É um cara super legal, a família adora ele, então, Xandão, te amo, é... E um beijão, um abração, é... Pra minha mãe também, não sei se tá assistindo, né, tô no programa da Xuxa, vou mandar beijo pra todo mundo aqui, né... É... enfim... Isso aí é um pouquinho da minha história, né... É... daqui a pouco, se alguém é... é... Quiser saber um pouquinho mais da minha vida, eu conto mais um pouquinho aí, de como eu comecei a estudar, por onde passei e etc, tá... Ah... Agora eu vou tocar uma peça de Mozart, vou falar um pouquinho sobre ele, rapidamente... Ah... Ah... Olha, minha prima Michele, oi Nhi... Ah, minha mãe agora tá aí, ô mãe, beijão, te amo... Ah, então, é... Vamos lá, Mozart, Mozart, ele é um compositor do período clássico, ele nasceu seis anos depois que Bach morreu, ele nasceu em 1756. Mozart é do período clássico, então... E também é um compositor muito difícil de se tocar, devido a sua clareza, é um compositor muito cristalino, é difícil de tocar, e também é uma peça... O compositor de Mozart é sempre exigido pra se entrar em uma orquestra. Quando o maestro vai avaliar um músico pra ver se ele é capaz de fazer parte da orquestra, Mozart vai mostrar se o músico tem ritmo, se o músico tem afinação, se ele tem estilo, se ele sabe fazer determinadas golpes de arco técnicos ali, que exigem bastante do músico. Então, se o músico toca um bom Mozart, ele possivelmente será bastante útil na orquestra. E falando um pouco sobre Mozart, ele não é o meu compositor preferido, mas pra mim foi o mais genial de todos. Todos devem conhecer a sonata... A Ein Kline, é melhor que é? É bastante conhecida, né? Então, foi Mozart que fez. E ele é um menino prodígio, um dos maiores gêneros da humanidade. Ele, antes de falar, ele já começou a tocar, ele já tocava. E aos quatro anos, ele já fazia recitais e etc. E, se não me engano, aos quatro anos, ele compôs a primeira obra. É uma coisa assim, e por uma coisa muito interessante. Ele estava doente e o pai o proibiu de estudar cravo, que era o instrumento dele. Então, com o tempo vago, ele decidiu, então, compor. E aí, a vida dele seguiu dessa forma. Ele, com nove anos, acho que já escreveu a primeira sinfonia, com doze anos, escreveu a primeira ópera. E aos quatorze anos, tenho uma curiosidade bastante interessante. Ele foi com o pai até Roma, na Capela Sistina, capela muito famosa. E lá, havia uma obra coral para nove vozes. Então, nove linhas de melodias diferentes. E toca mais essa sonata? Ô, Ruth, pelo amor de Deus, já é difícil tocar uma vez. Você quer duas vezes? Se der tempo, eu toco mais uma vez. Porque eu não posso passar de cinquenta minutos a live, tá bom? Então, continuando sobre Mozart, ele foi até essa capela com o pai dele, eu não me lembro. Ele tinha quatorze anos nessa época. Foi com o pai e essa obra que era cantada a nove vozes aí, pelo coral, essa obra coral, ela, por uma determinação do papa, ela não podia, a partitura não podia sair da igreja. Porque era uma proibição do papa, não vem ao caso. E Mozart foi lá, ouviu uma vez, e chegou em casa e transcreveu tudo para o papel. Então, já mostrava a genialidade fantástica. Ouviu uma vez e guardou tudo na cabeça e transcreveu para o papel. Ele seguiu sua vida de uma forma pouco regrada e bebia demais, muita vida noturna e trabalhava muito. Vivia em cima de suas sinfonias e dos seus concertos, etc. E dormia pouco, enfim, uma vida boêmia. E morreu aos 35 anos. Mesmo morrendo tão jovem, compôs mais de 40 sinfonias, compôs concertos para violino, concertos para clarineta, trompa, todos os instrumentos. Era uma máquina mesmo de escrever. E uma coisa muito interessante é que Mozart não tinha rascunhos. Ele simplesmente escrevia, 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 porque tudo estava pronto na cabeça dele. Até tem uma cena muito interessante, sugiro para todos, tem um filme muito legal chamado Amadeus. Acredito que, aqui ó, eu tenho um DVD dele aqui, esse filme é maravilhoso, ganhador de 8 Oscars. É um filme de 84, mas se você assistir hoje, você vai achar que foi feito hoje, né? É maravilhoso, um filme muito legal e conta bastante da história do Mozart. E tem uma cena muito interessante que ele, um maestro encomendou uma ópera com ele. E aí ele vai cobrar, papá, chega na porta do Mozart lá, ó, meu, cadê minha ópera? Ele falou, já tá pronta, então me dá aqui, eu quero levar embora. Ele falou, não, tá tudo aqui, ó. O resto é só rabisco. Então, não sei se essa história é real, mas faz parte do filme e é muito interessante, tá bom? Eu vou tocar esse concerto de Mozart acompanhado por uma espécie de playback. Esse tipo de concerto é feito para um solista. A orquestra o acompanha, é como se fosse um cantor e a orquestra o acompanha. O que eu vou usar é uma espécie de playback com uma redução para piano. Redução para piano é a parte de toda a orquestra ali no piano. Então, as principais partes dos instrumentos estão ali no piano e o piano o acompanha, tá bom? Então, vamos lá, concerto para violino em sol maior de Mozart. Deixa eu só preparar certinho aqui. A orquestra o acompanha, tá bom? 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 Amém. 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 Bom, é isso, o concerto de Mozart, tá? Esse final que eu toquei sozinho, chama-se cadência, né? Normalmente, na época de Mozart não tinha isso. Isso foi, ao longo dos anos, os violinistas foram adicionando cadência, cadências, etc. A cadência é um momento que a orquestra para e o violinista pode ali mostrar o seu virtuosismo, né? Embora eu tenho uma tropeçadinha ou outra aqui, tá bom? Mas é isso, a cadência é esse momento. E a cadência normalmente é formada pelos trechos, como se fosse um compilado de trechos do concerto, tá? Estou vendo bastante gente aí dar os parabéns. Puxa, muito obrigado, pessoal. Fico muito feliz aí. Muitos colegas da orquestra estão aí assistindo, estou vendo. Legal, meu tio Elias falando aí. Que legal. Meu tio Elias também é trombonista. Enfim, temos só mais 10 minutinhos, tá bom? Eu vou tocar mais uma peça para terminar, que é uma obra de Massenet. Massenet é um compositor francês do século XIX, ele ficou muito famoso. Estou só vendo os comentários, estou dando muita risada aqui dos comentários aí. Paulinha, minha prima, que legal. Então, essa obra que eu vou tocar chama-se Meditação de Thaís. Ela é um trecho de uma das óperas do Massenet, que é um compositor francês, como eu disse, do período do século XIX, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui que eu vou usar também, mais uma vez, um playbackzinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 mesmo, vocês que prestigiaram todos os dias nós temos lives com os músicos da orquestra todos os dias às 18 horas então assim, eu agradeço demais aí a presença de todos, tá bom? e é isso um grande abraço e eu espero vê-los nos concertos muito em breve porque eu estou com saudade de ver a plateia estou com saudade de tocar para a plateia e estamos todos aqui estudando bastante para trazer o melhor para vocês outra coisa a orquestra tem feito lives pela manhã tarde, grupos que tem ensaiado então são coisas muito legais até uma oportunidade de ver mais os músicos tocando individualmente opa meu tio Freitas, e aí tio Dedé obrigado, valeu então é isso, tá pessoal? acompanhem as redes sociais da orquestra que tem muita coisa legal sendo feita tá bom? agradecimentos aí a todos um grande abraço e boa noite, tá? tchau tchau